é bom dia 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 oi quanto tempo eu tô muito tempo faz desde que o canal assim tá uns cinco dias na hora de trabalhar eu postei 31 shorts pelo menos o pessoal ver ó quantos inscritos 31 e quase 32 a 32 cada um que assistir esse vídeo chamar uma pessoa né pega 32 manda para um amigo só muita gente vai ver muita gente a gente já enche o estágio do operário tá do que operário que aí o área de ponta grossa um sei que a grossa tem um time eu operário ferroviário de ponta grossa vou fazer esse time ir para a série você tá fazendo a faculdade você vai jogar time né hoje começa na faculdade agora acabou os vídeos agora acabou os vídeos agora a gente vai estudar esse é o último vídeo para mim então o que que não vai ver o vídeo que hoje eu quero terminar logo hoje vai ter bastante vídeo para gravar e eu quero fumar maconha daqui a pouco vamos gravar garotas da clica na página garotas de anime esquizo não tem d garotas de anime esquizo quizofrenia para mim pode falar da garotas de anime esquizofrenia que eu achei que era garota de anime esquizo que eu só li a porque eu li só a primeira parte porque o facebook deixa eu falar no facebook ele mostra o bagulho cortado da página quando o nome é muito grande tem quem postou o meme aí tem o nome a minha página do do facebook que na verdade eu só uso ela no instagram que começou da meta quando eu criei um insta eu já criei um facebook meio que automático aí tudo que eu posto lá vai direto para o facebook é uma página mó só grandão aí ele só aparece o primeiro nome óbvio que tem que ser grandão porque vai ser engraçado pode ser só só as palavras-chave em dois tiros de estilo de página no facebook é que eu faço muito eu participo de páginas há muito tempo tem uma página com nome gigantamente comicamente gigante e aqui tem um nome só tipo Beto Beto falando nisso para mim eu quero te mostrar um mesmo mas é claro João é comunista eu não quero não quero eu quero que escala em vá pra merda João olha assunto bom vamos falar da mulher vamos ver logo já vocês verem como o comunismo é terrível uma vez uma senhora estava tomando sorvete aí Stalin apareceu pedindo um pouco e disse só uma colher não dá pra ler tá muito longe graça não precisa correr pra ler você não tá participando da maratona lê devagar pra vocês verem como o comunismo é terrível uma vez uma senhora estava tomando sorvete aí Stalin apareceu pedindo um pouco e ela disse só uma colherada aí ele puxou essa colher comicamente grande tamanho dessa colher eu lembrei que o meu tio também não no no mangá ele tem uma colher gigante por algum motivo fizeram essa versão do capitalismo agora vocês verem como capitalismo é terrível uma vez o senhor estava jogando pingue-pongue aí o Bill Gates apareceu pedindo para jogar um pouco e ele disse só um 7 quem perder sai aí ele puxou essa raquete comicamente grande imagem que parece ar né velho então sabe o que é engraçado é que o do Stalin é meme né do Stalin dá pra ver que é falso só que o dele não dá nem pra falar que é falso porque é de verdade ele tava com o super cheio tá ligado o jogo de tênis o Sonic a estrela tava rodando assim o Sonic amarelo ele virou o Sonic amarelo o Sonic mijado vamos começar João vamos abaixar o primeiro meme ali porque o primeiro meme é em inglês por que postar você fala meme em inglês é o cartunizando essa porra o cara nem sabe o que ele tá falando eu acho que eu vi um rato passando ali em cima da casa fala uma coisa dessa falando sério eu vi só o rabinho eu acho que era o gato alerta as vagas para LinkedIn estagiário eu não entendi nada LinkedIn é um aplicativo de você arrumar emprego ah eu sei mas eu não entendi estagiário é que você vai é emprego de estagiário e você tá entendendo não não eu vi uns três poxa uma semana atrás ele tava muito bom mas aí vem com essas bostas aí aí agora sim o pizzeria vendo já o rudo é pizza dos amigos é só isso ler o bagulho desgraça lê o que eu já li aí embaixo eu vou ter que ler legenda de porra legenda importante ai nossa que importante muito feio quando você sabe que seu amigo está afim daquela última fatia de pizza e você vai lá e come é tudo isso que coisa assim gravamente quem faz um negócio desse aí tem que tomar muito uma surra parece aquela porra lá daquele daquela propaganda que fica aparecendo para mim de uma pizzaria aqui da cidade faz os empregados se vestir de vingadores para ver a cara de merda dos empregados cara na hora que tiraram a foto querem tirar mas não vai lá a pizzaria lá você vai falar o nome dessa porra dessa pizzaria do caralho eu vi que você fica colocando seus funcionários para ficar se vestindo de gente lá de arrombado e a menina menina vestida de mulher maravilha lá com a cara de bunda velho que é tá ganhando 1.300 reais para fazendo isso vai se fuder cara a pizzaria é tudo uma merda tem que regulamentar as pizzarias do Brasil regulamentar cara tem que fazer eles pagar pelo menos 2.200 de salário obrigado a todo chefe se fantasiar ao invés dos funcionários quer se fantasiar se fantasia você chefe meu chefe vem com papinho aí vamos se fantasiar para tirar uma foto para a empresa manda ele se fuder sou pobre quero ficar me humilhando por causa de merreca eu vou no programa do Luciano Huck pelo menos eu saio com carrinho parecendo carrinho da Hot Wheels lá agora não ali a única coisa que eu saio do meu emprego é com desgosto e desprezo cara daí é qualquer emprego né não é só uma pizzaria eu acho foda se você tem a pizzaria agora vamos ser sincero a vida de quem trabalha na pizzaria um cara tem que ficar naquele fogão lá tudo que eu chefe indo com papinho ai vamos se foi fantasiado e vingador e coloca o Hulk do lado de uma mulher maravilha se eu virasse o Hulk eu não ia reclamar pelo menos mas se eu pegasse qualquer outra eu ficaria com a cara de cala a boca deixa eu terminar deixa eu terminar ninguém que trabalha quer se fantasiar de bicho ninguém eu quero não você não quer se a mina trabalha de cosplay ela não quer se fantasiar então não porque não não porque é uma merda a juiz cramou assim se fantasia vai falar que ela não gosta do trabalho é uma dela ninguém liga a única coisa que ela serve para dar palco para a extrema direita a única coisa que ela serve ai olha como a extrema direita coisa que ninguém nem sabia que existia aí vem aqueles otaku lá que segue ela e daí olha ai vai lá ela acha que ela tá combatendo mas ela só tá fomentando fomentando que palavra cuta vai tomar no cu cara que ódio ai que ódio para de bater na porra da menina Goku solador multiversal da Silva meu filho presente ai eu vou ter que fazer um desse pra pra minha página comunista vai ser o que dia Karl Marx Che Guevara Lenin da Silva Mao Tse Tung Liu Gabi porque eu queria entender qual é o da Silva porque sempre Silva porque da Silva é um nome muito brasileiro cara todo nome tem que todo nome que envolva nome tem que ter o da Silva eu queria me chamar da Silva cara eu consigo mudar o meu sobrenome eu queria colocar um da Silva no meu final do meu nome eu quero o meu nome inteiro igual ele é da Silva no final vai ser eu posso falar teu nome não tinha geladinha e pavinha da Silva sabia que você não é pavim pavim você coquinha porque não pavim coquinha porque foi o que eu criei o canal não foi nada fui eu 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 lembro até quando que eu criei o canal tava lá na casa do que nome que eu vou colocar no canal aí coquinha geladinha saudade do Igor faz tempo que eu não vejo ele a namorada dele ficar arquivando a minha conversa no WhatsApp com ele eu mando mensagem ele nunca vê porque não chega notificação para o canal do mesmo vai tomar que menino doente velho doente demais muito doente você tá com febre rapaz tá com febre você te cura conversar com meu amigo esse dia eu fui contar para ele lá eu comecei a fazer faculdade ele nossa não me conta nada eu claro que não da namorada proíbe você de conversar comigo cara uma no cu namorado do Igor deixa o Igor conversar comigo cara cara como eu amo comprar jogos em mídia física numa loja especializada eu amo cds dvds e cartuchos eu espero que nada de ruim ocorra com eles nas próximas décadas eu sinto uma saudade de locadora não sei porque eu gosto tanto do ambiente de locadora de locadora eu acho muito foda muito legal você ficar realmente olhando só para a capa de dvd eu vou ser sincero alugar filmar uma bosta né não é porque tipo não tem necessidade é uma coisa que já não já passou da época já é a mesma coisa que tipo falar para o cara que que criou o computador pelo primeiro computador se ele estiver fazendo um vídeo joguei minecraft no primeiro computador eu já vi uns caras jogando minecraft dentro do minecraft isso é isso eu lembrei o cara lá que tentou abrir o tiktok no nokia será que dá para abrir o tiktok no minecraft? comunista brasileiro só serve para uma coisa cara falar mal do Chico Moedas é Chico Moedas Chico Moedas é o namorado que traiu a Luísa Assange eu não conheço metade desse povo cara eu acho que eu tenho que sair mais de casa você só precisa acompanhar uma coisa na internet que não seja pornografia eu não acompanho só pornografia eu acompanho coisa decente tipo jogo eu sou do amplo dos games eu nunca vi alguém com tanto orgulho em falar com outras palavras eu sou racista e eu não vi outra não sei ai como é bom ver esse ator olha o Neymar Neymar falou ah fui moleque vou perdoar o Neymar Neymar coma meu cu Neymar quem que faz isso? você mas eu não gosto do Neymar você gosta? fora de câmera você fica Neymar eu não não fico fica assim não não fica assim mas como que você consegue falar tanta mentira no canal? é que eu passo muita desinformação é só mentira é só mentira nunca falo uma verdade é só mentira posso falar uma verdade então só a vida é uma merda ai Hulk se liga no que eu comprei para a gente usar hummm ficou legal Hulk teve uma ideia aaaaaaah deixe o seu like se inscreve vire membro segue a gente no twitter no instagram e no site roxo tchau Tchau tchau